Música Lá o Gazeta Entrevista está de volta nesse terceiro bloco, vai ser um terceiro bloco difícil para mim, vou logo dizendo. Eu entrevisto Mariana Tavares, vocês já conhecem a Mariana, Zezinho Kennedy, são figuras carimbadas aqui da nossa TV Gazeta, que vem falar a respeito de uma mudança importante na nossa grade de programação, a TV Gazeta, você já percebeu isso? Nós estamos agora o Gazeta Entrevista, que normalmente vai ao ar pela noite, agora está na sua telinha durante as tardes na TV Gazeta. Mariana, é um prazer recebê-la aqui, Zezinho também. O prazer é todo nosso. Nós estamos de cara nova e de horário novo, é isso? Estamos de overdose, não é isso Mariana? Dose dupla. Agora vão ser dois dias que vai ter Gazeta Entrevista. Dois dias, você acredita? Quais são os dias? Segunda e sexta-feira, a 1h15 da tarde, após o Gazeta Alerta. A gente vai se dar bem. Você já pega aquele público do Gazeta Alerta. O Gazeta Alerta já fica todo com a gente. O Gazeta Alerta tem uma audiência que está passando, né? Então foi uma mudança para melhor, não foi? Foi ótimo, achei ótimo. E por ser dois dias... Para mim vai ser difícil, né? Porque a Mariana agora sai, resguardo e eu embarco na água. Mas eu vou falar, o Geração Gazeta é meu quarto filho, que eu já tenho dois, está vindo o terceiro. E eu sou mãe coruja, então não vou abandonar não. É verdade. Vai ser bacana o seguinte, porque o Geração vai dar uma mudada, né cara? Vai atingir outro público, entendeu? Mas em quais aspectos essa mudança já pode ser percebida? As pessoas que vão curtir o Geração já vão percebendo aos poucos. As matérias vão ser diferentes. Vai ser direcionada a outro público, entendeu? Aquele público que fica em casa depois do almoço, entendeu? Que está se aprontando para sair para o trabalho, entendeu? Já sai bem informado. Porque afinal de contas somos uma revista eletrônica, né? Vamos passar o que acontece na cidade. E o bacana é que você vai ficar sabendo o que acontece na semana, no final de semana. Mariana, o Zezinho está empolgado com essa mudança. Ele está demais, gente. Ele me liga para falar. Mas você sabe o que é o bacana? O formato continua. A gente vai falar de moda, beleza, gastronomia. Só que a gente vai ter mais tempo para isso. Então, às vezes, as pessoas reclamavam. Ai, poxa, mas a gente falou do fim de semana. Mas e o que vai acontecer na semana? Não tinha tempo. E agora a gente vai ter. Então vai ser mais completo. Mas eu posso esperar, eu que sou telespectador do programa de vocês, eu posso esperar uma cobertura da noite mais integral. Mais redonda, né? Mais redonda. Exatamente. Vocês deixavam algumas festas de lado, agora vão passar. Exatamente. É, porque ficava passado. Agora não tem como ficar de fora. Exatamente. A gente cobra tanto na segunda, cobra a semana inteira, passa na sexta e cobra o que aconteceu no fim de semana. Então está completinho. Um dos desafios que eu acho para esse tipo de programa é você conciliar o entretenimento com a informação. Isso eu acho que é... Mas isso nós temos a pessoa chave para isso. Roberta Moura. Que ela enlouquece com tanta pauta e joga na mão da gente. Mas aí, sabe o que acontecia muito? Ficava muita coisa de fora. E aí Roberta falou, não, vamos, conseguimos mais um dia. Olha que maravilhoso. Foi um presente, né, Zé? Quanto tempo é de 1h15 até que horas? 45 minutos, se eu não estou enganado, 40, alguma coisa assim. Então vai de 1h15 até 2h praticamente. É, 2h10, 2h e pouquinho. Entendeu? É, a gente vai ficar um tempão, hein? Você é relativamente nova na TV Gazeta. Sim. Que espírito que você encontrou aqui? Que impressão te passou? Que impressão que você tinha e que impressão que você concretizou? Olha, eu sempre tive uma impressão muito boa, até porque já conhecia todo mundo aqui. Zezinho, de outros carnavais, hein, Zezinho? Não há muito tempo, porque a gente é novinho. Verdade. Mas eu já gostava de todo mundo. E uma das coisas que eu gosto, que eu sempre gostei, que admirava aqui na TV Gazeta, é a questão da liberdade que eles dão para os apresentadores, de você trazer sugestões, né? De você colocar isso em prática. E é isso que é uma das coisas que eu mais gosto aqui. O que você fala está valendo, né? Sim. O que a gente fala, a gente está... Né, Zé? Verdade. Zezinho, fazer programa desse tipo exige... Não se ofenda com a pergunta. É uma pergunta sincera. Pode ficar à vontade. Mas fazer um programa desse tipo exige a construção de um personagem ou não? Você ou você... Eu tenho. Eu acho que eu tenho. É? Eu acho que eu tenho. Eu tenho um personagem, quando eu estou gravando, tipo, depende muito da gravação. Quando é um negócio sério, eu vou entrevistar o governador, não sei quem, algo sério, eu sou o Zezinho Kennedy. Mas quando é algo engraçado, algo que exige um personagem, eu crio um personagem, realmente. Tem isso. Bom, e quando é que um se sobrepõe ao outro? Eu não sei. Eu não sei porque eu sou esse cara 24 horas. Parece um personagem, o Zezinho Kennedy parece um personagem, mas na realidade não é, entendeu? Ele fica alternando o tempo todo. Então quer dizer que esse relógio, essas pulseiras, essa bota, é isso mesmo? É, eu sou esse cara. Desde pequeno, desde criança, eu acho que eu sempre fui muito vaidoso. E eu pago um preço muito caro por ser vaidoso. Ah, claro. Eu lembro que quando o Geração passou para a mão da gente, o Roberto pediu para me chamar, o falecido Roberto Moura, que a gente agradece muito, né? Me chamou e falou, você vai fazer o Geração. Aí eu falei na hora, assustado, né? Pô, o Roberto na minha frente, falei, Roberto, eu vou tirar brinco, vou tirar tudo, vou cortar o cabelo. Ele falou, se você fizer isso, você nem vai fazer mais. Eu quero você assim. Então ele apostou nesse personagem, que não é um personagem na realidade. Ele apostou enquanto você mesmo, né? É, eu queria tirar, ele falou, não, se você tirar, não vai nem fazer mais geração. Seja esse cara que você é, que eu preciso de um cara assim. E pronto. Mariana, e fazer um programa com esse perfil, se você já deve certamente ter ouvido, não sei se de forma indelicada ou não, a ideia de que é um programa de futilidades, que a realidade está tratando de uma coisa e o programa de vocês está mostrando outra. O que você rebate quando você ouve essa ideia? Olha, ainda bem, né? Porque acho que não dá para a gente estar falando de coisas ruins. Não vamos dizer coisas ruins, mas o cotidiano é pesado. A gente tem que sair um pouquinho disso, né? E o Geração Gazeta é justamente isso. E eu não levo isso como uma coisa de jeito nenhum. Acho que a gente precisa daquele tempinho de vamos relaxar e ver coisas boas, bacanas, interessantes, bem-humoradas, alto astral. Eu acho que para mim isso é fantástico. É exatamente o que eu sempre quis. Eu caí de paraquedas na televisão, já fui convidada para ser jornalista, é tipo esse mundo mesmo de jornalismo, mas o que eu gosto é o entretenimento, é leveza, é coisas, sabe, falar de coisas boas. Uma coisa que eu percebo no programa de vocês, no Geração Gazeta, a qualidade das imagens é algo que é diferente. O jornalismo, esse batidão dos telejornais, claro que não permitem um apuro na imagem. Porque é feito de outra maneira, quer dizer, nós temos um cara que é o Levan Negreiros, que ele é tipo produtor, diretor, ele é tudo. E a gente deve enjoar esse cara, entendeu? Agora, uma coisa curiosa que eu quero te falar do Geração é o seguinte, eu já trabalhei com três, né? O Geração. O mais engraçado é que parece assim que a gente trabalhou a vida inteira. Com a Mariana. Eu e a Mariana parece que trabalhou a vida inteira, igual eu e as meninas parecemos que trabalhamos a vida inteira também. É engraçado o poder que parece que a revista eletrônica é a que o Geração tem quando faz um casal. É muito louco isso. O que ele precisa? Você certamente assiste a outros programas. Muito. Eu sou o cara 24 horas da televisão. Inclusive com revistas eletrônicas de outros estados. Inclusive eu quero te parabenizar. Não, porque você é um cara muito bom no que você se propunha. Estamos teimosos. É verdade. O Roberto não queria que eu falasse isso. Você vai pegar um carão, né, Roberto? Fiz questão de falar. Mas o que o Geração Gazeta precisa para dar um salto ainda? Agora vocês vão ter um desafio. Principalmente você agora, que a Mariana vai ficar... Cara, a gente vem com uma proposta nova. Nesse novo horário, duas vezes por semana, com quadros novos. Entendeu? Com cenário novos. Com tudo novo. E vai aos poucos aparecendo. A gente não vai aparecer de uma vez, entendeu? Com entrevista diferente. Vai ter uma par de coisas bacanas que a Roberta está montando tudo. Vai jogar tudo para você, que está do outro lado da telinha, telespectador. A gente tem também a edição a nosso favor. Tem que falar do Bruno também, maravilhoso. Então tem todo esse cuidado. A gente consegue ter um pouquinho de tempo. Vamos falar que a gente tem muito tempo para estar fazendo essa produção. Ainda mais agora que são dois dias. Mas a gente tem esse tempo para elaborar. E isso eu acho que conta muito para a gente. A pauta de vocês é muito extensa. Porque ela vai da culinária à espoaca. Então isso realmente é desafiador. Eu queria parabenizar vocês pelo programa. Espero que esse novo momento possa trazer desafios ainda mais bacanas. Você pode dar um recado? Seja rápido porque o pessoal já está no caramba. Olha, o bacana do Geração é o seguinte. É que agora você, você que é empresário, você que tem uma loja, você que tem algo para anunciar, mostrar. A gente agora é duas vezes, é overdose, entendeu? É duas vezes por semana. Duas vezes mais possibilidades. É mais vendável ainda para você. Gostou? Antes, a gente não pode deixar de falar também que está rolando um super sorteio para os grandes shows que estão rolando na Espoaca, que a TV Gazeta é patrocinadora, né? Oficial. Então, gente, corre no Geração Gazeta Oficial, no Instagram, que tem sorteio de Bruno e Marrone e Wesley Safadão. E Solange também. Solange também, né? E na fanpage, no Facebook do Geração Gazeta também está rolando sorteio. Mariana, muito obrigado pela sua participação. Zezinho também. Adorei, estava nervosa. Sou seu fã, sou seu fã. Bom, e só lembrando, esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista termina agora. Nós voltamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho